As vezes eu quero chorar Onde escodem paixões E tudo que eu posso te dar É solidão com vista pro mar Outra coisa pra lembrar As vezes eu quero demais E eu nunca sei se eu mereço Os quartos escuros pulsam E pedem por nós E tudo que eu posso te dar É solidão com vista pro mar Outra coisa pra lembrar Se você quiser eu Eu posso tentar mais Eu não sei dançar Tão devagar Pra te acompanhar Eu não sei dançar Tão devagar Pra te acompanhar Pra te acompanhar As vezes eu quero chorar Mas o dia nasce E eu esqueço o mar Meus olhos se escondem Onde explodem paixões E tudo que eu posso te dar É solidão com vista pro mar Outra coisa pra lembrar As vezes eu quero demais E eu nunca sei se eu mereço Éridinho Abra a volta Tenha Ya